O que é o nome do... Como é que encontro o aplicativo? Boa. E pra gente finalizando, já que a gente tá quase duas horas e meia já falando... Mais já? Jura? Duas horas e quarenta já. Qual que é o nome do... Como é que encontro o aplicativo? Boa. É... Eu preciso só explicar. O aplicativo é lucyapp.com.br lucyapp.com.br E na loja da Apple aí, João? Eu baixei aqui na Apple, gente. É. Pra facilitar pra mim pra achar aqui. Tanto no Android, Android... Se colocar só lucy com Y, vai encontrar. Mas é lucy treinamento. Isso. Na Apple. Na Apple. Lucy treinamento, lucy treinamento sexual. Tá? Lucy saúde do homem. Você vai lá embaixo, vai ter... Lucy saúde do homem, vai puxar, vai buscar o aplicativo. Boa. Tá? Mas independente disso, tem um milhão de vídeos aulas, tem um monte de aula legal, tem um monte de conteúdo gratuito, informativo. Aqui na descrição do vídeo, inclusive, quem tiver ali acompanhando... Acho que aqui vai ter, né? Tá aqui na descrição do vídeo, tá o Instagram, tá o link pro canal do YouTube, né? Que tem um canal no YouTube também. No YouTube tem umas aulas, né? Isso, muito. Tem o link do canal do YouTube aqui, tem o link do Instagram. E aí, depois a gente pode botar o app aí também, o lucyapp.com.br. Lucyapp.com.br. É, podemos botar aí. Lucy, por exemplo, se quiser. Eu baixei aqui bem legal e tem uns contos ali. Acho que a gente podia fazer uma campanha aqui, né? Tem. Uma campanha. Tem uns contos que eu já vi ali. Tem. A gente vai fazer esse vídeo, essa mensagem. Lá vem, lá vem. Chegar no dia Loureiro. Pra ele fazer um conto erótico. E ele é um conto. Lembrando do Marcelinho. Gente de Deus. Pô, seria muito bom, né? Seria muito bom, né? Lembrando do Marcelinho no Contos Eróticos. Deu um dia, baixa o aplicativo e ele lê um continho. Um só, pô. Já faz o merchan. A Lucy vai contratar ele depois pra fazer o merchan do... É, gente. Mas assim, ó. Realmente tem uns contos muito bem legal lá. São teus mesmo? São escolhidos, não. Não são meus. São escolhidos a dedos. Escolhidos a dedos. Porque a gente teve uma seleção pra fazer isso. E tinha um ex-paciente meu. Porque é tudo meus ex-pacientes, né? Esses ex-pacientes se juntaram e vieram me propor. Temos que fazer alguma coisa pra salvar esses homens. Temos que fazer alguma coisa pra melhorar a vida sexual desses homens. Em plena pandemia me fizeram trabalhar um ano e meio. Em cima desse aplicativo. Criar 300 mil aula. Eu estava me aposentando. E eles não me deixaram parar. Mas um ex-paciente meu, que era escritor. E ele me disse, olha, eu estou desempregado, tal, tal. Digo, cara, você escreve muito bem. Por que tu não começa a escrever contos eróticos? Com o pseudônimo. Começa a escrever, porque isso faz muita falta. Não tem. Tanto que era muito antes de sair 50 tons de cinza. Então não tinha nem contos pra homens, nem contos pra mulheres. Não tinha contos pra casais. E não existia isso. Você escuta uma... Você vai ler na internet, tem uma bandalheira. Sabe? É, com isso, com aquilo, com a mãe, com a tia, com a avó. Meu Deus. Cara, ela chega a ser... Assim, chega a dar um treco na gente de ver. Mas aí o que acontece? Falei, cara, começa a escrever. E ele começou. E vende baratinho na Amazon. Né? Lá, 5 reais tem 50 contos. 7 reais tem não sei quantos contos. E ele fez isso. E a gente separou alguns contos e trouxe pro aplicativo. Então no aplicativo tem todas as dicas. Tem como entrar. Tem como ver. Baixa lá. Só vai no treinamento se você quiser. Mas antes de tudo isso, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Tem uma anamnese, que é um questionário sexual, que vai te direcionar. Que é uma avaliação mesmo, legal, que eu criei. Desenvolvemos pra vocês. Então é muito legal. Muito legal. Então os meninos me convenceram que eu deveria deixar pra eternidade algo sério, ético e correto. E é nisso que a gente se baseou. De trazer pra internet alguma coisa séria, ética e correta. Que fosse tratar as dores desses homens. Com relação ao tema que tem um monte de gente falando um monte de besteira aí. Exatamente. E a gente sabe que hoje é o conteúdo que se mais acessa. E o conteúdo que mais tem coisas erradas. Se você visse... A gente sabe que é o que mais acessa. Faça isso. Bota peso. Cria um problema. Bota peso. Usa isso. Faz tal coisa. Compra isso. Cara, tome muito cuidado. Assim como... Então assim, vai procurar saber primeiro. Vai investigar. Vai ver se é sério. Vai ver se é correto. Vai ver se é científico. Vai ver se é de verdade. Sabe? Vai lá. Vai pesquisar primeiro. Não vai fazendo qualquer coisa. Então é essa dica que eu deixo. Boa. Última. Maravilha. Última dica. Não, pô. Muito conteúdo massa. Muito conteúdo legal. Acho que é muito massa trazer esse embasamento científico também pra esse tema, né? Que a gente falou sobre bastante coisa com estudo, com coisa embasada, com a tua experiência profissional também.